Morava lá no interior, um irmão crente em Jesus Era muito pobrezinho, mas levava sua cruz No mundo não tinha nada, é riqueza material Mas era rico em Deus e na vida espiritual Trabalhando de empregado, enquanto o dia era a luz Não reclamava de nada, sempre confiando em Jesus Um dia no seu trabalho, juntou com dois companheiros Uma cobra venenosa, lhe deu um bote certeiro A cidade era longe, pra ir chamar o doutor Seus companheiros temiam, de tanto medo e favor No corpo daquele irmão, o veneno foi correndo De joelhos caiu na terra, suas vistas escurecendo Porém naquele momento, a Deus ele então clamou Na hora ficou liberto, do veneno matador Seus amigos vendo a fé, e o grande poder da cruz Na hora ficaram crentes, se entregando a Jesus Tramava, pois, no deserto Anunciando o cordeiro Aquele que sempre existiu Antes de tudo, primeiro O Deus todo poderoso, com seu amor tão profundo O Deus todo poderoso, com seu amor tão profundo Enviando seu frio à terra Jesus a luz do mundo, com seu sangue precioso Eu também fui lavado Pelas suas pisaduras Eu também fui sarado Eu também fui sarado Jesus tomou sobre si As nossas enfermidades Verdadeiramente Jesus de tudo Jesus de tudo Jesus de tudo libertou Pelas suas pisaduras Pelas suas pisaduras Eu também fui sarado Eu também fui embora Eu também fui levando Jesus Cristo Ele veio ao mundo, trazendo o seu amor, ensinando o caminho para o meu pecador, porém ele foi traído, sofrendo tamanha dor, crucificarão o mestre, o divino Salvador. Uma coroa de espinho, foi feita para Jesus, em troca do seu amor, também lhe deram a cruz, Jesus derramou seu sangue, pra salvar o pecador, subindo então para o céu, mandou o Consolador. Jesus Cristo é advogado, ele é o nosso defensor, vai daqueles que desprezam o amor do Salvador, porém um dia estarão na presença do Senhor, no dia do trono branco, julgará o pecado. Um coração que vive alegre do Senhor, é vaso transbordando do seu divino amor. Quando Jesus opera, transborda de alegria, assim é o coração, que Cristo entrou um dia. Desde que em meu coração, Jesus já fez morada, hoje eu sou feliz, pra mim não me falta nada, O gozo e alegria, invadiu o meu ser, o amor de Jesus, é dono do meu viver. Abre teu coração, deixa Jesus entrar, ilusão e pecado, nele não vai morar, Jesus nele habitando, tem paz o coração, sentirá para sempre, o gozo da salvação. Pensando em Jesus, aqui é o meu viver, Fico a meditar, fico a meditar, no seu grande poder. Grandioso é, o amor de Jesus, sua divina luz, invade o meu ser. Sinceramente, eu já nasci de novo, de grande salvação, minha alma encontrou. Jesus me ensinou, ser manso e humilde, me deu um coração, quem sabe perdoar. Sua divina graça, Jesus me concedeu, me deu sabedoria, me ensinou a amar. Verdadeiramente, Jesus me transformou, do meu quarto pesado, Jesus já me livrou. Pensando em Jesus, espero aquele dia, com poder e glória, Jesus vem me buscar. Também descansarei, das lutas daqui, pra sempre com Jesus, vou morar lá no morrer. Eternamente, no céu descansarei, dos prazeres celestes, pra sempre gozarei. Eternamente, no céu descansarei, dos prazeres celestes, pra sempre gozarei. Nas mãos de Deus, nas mãos de faraó, muita gente pereceu. Mas Deus mandou a Moisés, de areia ao povo meu, aquela ordem de Deus, o seu servo obedeceu. Mas porém, o faraó, coração endurecido, não obedeceu Moisés, termo de Deus escolhido. Deus então mandou dez pragas, teu Egito castigou. Só assim então o rei, aquele povo libertou. O povo de Israel partiu, deixando o Egito, coração no faraó, mas o ódio aumentou. Com oficia de soldados, ele deu perseguição, na praia do mar vermelho, alcançou a multidão. Pois é, se estendeu a mão, que o mar foi dividido, que Israel passou em ser. Sobre areia do mar, as tropas de faraó, que Israel perseguiu. O mar fechou sobre eles, que nas águas pereciam. Quarenta anos no deserto, o povo de Deus passou, mas para aquela gente, alimento não faltou. O Deus grande protegia, dia e noite, aquele povo, em forma de uma nuvem, de uma coluna de fogo. Que Deus mostrou, que Deus mostrou a Moisés, a terra prometida, dela ele não entrou. Diz a sagra da escritura, e assim morreu Moisés. Da terra, até no lado, até hoje ninguém sabe, todo lugar da escritura. Essa igreja vai machando com fé. Por que o comandante é Jesus de Nazaré? Nesta igreja, hoje o fogo vai descer. Por que o comandante derrama seu poder? Vamos louvar a Jesus, porque por essa igreja morreu numa cruz. Por isso, ele é o comandante. E essa igreja vai avante, até chegar no céu de luz. Quando essa igreja para o céu for arrebatada, vem a grande tribulação. Os pais procuram ver seus filhos, os filhos procurando seus irmãos. Os pais procuram ver seus filhos. Quero ir morar no céu, mas o dia eu não sei. Nem os anjos lá do céu, somente Deus. Mas eu quero ir, mas eu quero ir, ir morar com meus irmãos. Bem pertinho de Jesus, receber meu galardão. Mas eu quero ir, ir morar com meus irmãos. Nem pertinho de Jesus, receber meu galardão. Se você quiser ir, precisa se preparar. Porque ele em breve vem, nas nuvens a buscar. Esse dia será tão glorioso. Para o salvo em Jesus, que irão morar na luz. Esse dia será tão glorioso. Para o salvo em Jesus, que irão morar na luz. O salvo em Jesus, que irão morar na luz. O salvo em Jesus, que irão morar na luz. Servindo a Jesus, tenho muito prazer. Eu não deixo de Jesus, só pra ele conviver. Quem serve a Jesus, tem a paz do coração. Por isso eu entreguei tudo nas suas mãos. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Quem serve a Jesus, já no céu tem morada. Seguindo a Jesus, não vai se arrepender. Porque ele é bom pra mim e será para você. Por isso, meu amigo, ouça bem que vou falar. Deixa o teu caminho e venha comigo andar. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Quem serve a Jesus, já no céu tem morada. Jesus me salvou, me deu vida eterna. Ele me salvou, me deu vida eterna. Ele me comprena nesse meu viver. Agora eu sei que eu vivo na luz. Em Jesus, tem Jesus. Em Jesus a certeza de nunca morrer. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Hoje tenho cruz nesse meu viver. Hoje tenho cruz nesse meu viver. Eu irei descansar. Eu irei descansar das lutas aqui. No reinado de glória, Jesus preparou. Eu irei descansar das lutas. Eu vou morar no céu com Jesus no por fim. Lá no céu não terá tristeza nem dor. Até agora eu irei descansar das lutas. Para sempre será um reinado de amor. Para sempre será um reinado de amor. Em paz no meu coração Neste mundo eu paguei Buscando felicidade Porém eu não me encontrei Mas um dia Jesus me libera de mim Por isso eu te canto assim Vale a pena ser crente Andar com Jesus Vale a pena ser crente Andar no caminho de luz Entreguei minha vida a Jesus Descanso nele encontrei Hoje eu estou muito infeliz A vida eterna ganhei Não há ninguém que tire A paz do meu coração Agradecendo a Jesus Eu canto esta canção Vale a pena ser crente Andar com Jesus Vale a pena ser crente Andar no caminho de luz Eu estava orando e comecei a meditar Pois hoje era o de Cristo E comecei a chorar Quantas almas estão vagando Neste mundo de pecado Eles amam a ilusão Mas Jesus deixou de lado Nós, meus irmãos Que deixamos o pecado Deixamos a ilusão A vida dele O nosso barco Aceitamos a mensagem Que fala do perdão A mensagem é de Cristo Que nos trouxe a salvação A riqueza deste mundo Pra ser sua voce Não vale nada Se você não quer crer nisso O leão E pra sagrada Ela é de Deus Ela é o endereço Que conduz sua vida Mas vale uma salva Que me hoje dá uma perdida Nós, meus irmãos Que deixamos o pecado Deixamos a ilusão A vida dele O nosso barco Aceitamos a mensagem Que fala do perdão A mensagem é de Cristo Que nos trouxe a salvação E se você não quer crer nisso E se você não quer crer nisso Que nos trouxe o mémo Quindi e sempre